Então, considerando as tabelas aqui, funcionário, cargo e departamento. NR, matric, CD, cargo e CD, débito são as minhas chaves primárias, correto? Esse cara aqui, CD, cargo, ele liga com esse CD, cargo e CD, débito, ele liga com esse CD, débito aqui. Então, a tabela funcionário é que tem a ligação com essas duas outras tabelas. Até aí, todos tranquilos? Entenderam essas tabelas aqui? Sim? Vamos lá. Eu quero todos os funcionários do departamento D1. Opa, todos os funcionários do departamento D1. Legal. O meu código de departamento, provavelmente, deve ser D1, D2, D3, D4. Se eu quero todos os funcionários, em qual tabela eu preciso pesquisar isso? Tabela funcionário. Select from funcionário. Correto? Deixa eu apagar esse cara aqui. Legal. Eu quero todos, né? Então, eu quero todos os campos dele. Só que, são todos os funcionários de todos os departamentos? Não. Não, do departamento D1. Aqui a gente vai fazer uma seleção, então. Where, code débito, CD débito, na verdade. Igual ao quê? D1. Dessa forma aqui, então, resolveria o nosso problema 1 aí, ó. Tranquilos aí? Sim. Firmeza. 2. Qual que seria o nosso segundo problema? O nome e a matrícula de todos os funcionários do departamento D1. Então, mais uma vez. O nome está aqui, ó. A matrícula aqui. De todos os funcionários do departamento D1. Departamento está aqui, ó. O código de departamento. A gente precisa de mais tabela do que a própria funcionária? Não. Não, né? Se eu tenho os dados em todas, de tudo, em uma única tabela, melhor ainda. Select from funcionário where cd débito igual a D1. Só que são todos os campos que eu quero? Não. Eu só quero o nome e a matrícula. nmfunk e nrmatric. Beleza? Dessa forma aqui a gente resolve o segundo exercício. Tudo bem aí? Legal. Agora a gente tem aqui, ó. A matrícula e o nome do respectivo departamento de todos os funcionários. A matrícula está onde? Está na minha tabela funcionário. Mas o nome do respectivo departamento está onde? Está na minha tabela departamento. Eu tenho parte do meu dado que está na tabela funcionário e parte do meu dado que está na tabela departamento. O que eu preciso fazer, então? Eu preciso usar as duas tabelas. Aí não tem jeito. Então vamos lá. Select from tabela 1 funcionário, vírgula tabela 2 que eu tenho aqui e débito. Correto? No meu where, o que eu vou ter aqui? Quando eu tenho duas tabelas aqui, ó, funcionário e débito, eu preciso fazer o quê? Eu preciso igualar as chaves aqui delas. Por quê? Se eu não fizer isso, ele vai me fazer o quê? Um produto cartesiano. Correto? Tudo bem. Quando vocês estão fazendo isso daqui, já é um produto cartesiano. Mas, com a igualação, com a igualdade de chaves entre as duas tabelas, ele já vai eliminar uma série de linhas ali. Correto? Então, funcionário.cdépto. Funcionário.cdépto igual a dépto.cdépto. Eu tenho que ligar esses dois caras aqui, ó, funcionário e departamento. Ah, você vai pegar... Se não, ele vai fazer... Se não, ele vai fazer... Se não, ele vai fazer todos os funcionários multiplicado por todos os departamentos. Se eu não colocar essa igualdade, se eu não colocar essa seleção. Correto? E a gente quer o quê? Agora, a matrícula e o nome do respectivo departamento. A matrícula está no NRmatric aqui do funcionário, não é? NRmatric. E a descrição do departamento está aqui, ó, do NNNM-dépto. NNM-dépto. Pronto. Dessa forma, a gente resolve o exercício 3. Daria para fazer o natural join? Daria para fazer. Por quê? Porque eu tenho o mesmo nome de coluna CD-dépto aqui com CD-dépto e o mesmo tipo de dado. Como ficaria fazendo o natural join? Select from... Isso daqui já seria suficiente. Você precisaria do NNM-matrícula e NNM-dépto. Está aqui, ó, no meu select. From funcionário. Natural join, né? Natural join. Dépto. Pronto. Está feito aqui, ó. Essa é a minha segunda versão desse cara aqui. Qual que é mais fácil? Lógico, o segundo. O segundo é mais fácil, né? Não preciso nem igualar as chaves. Ele já faz para mim sozinho. Então, sempre que tiver que igualar as chaves de chave estrangeira... Chave primária com chave estrangeira, sim. Se eles tiverem o mesmo nome, o mesmo tipo, daria para... Mas os outros campos precisam também ter o mesmo tipo? Não. Só precisa ter o mesmo tipo das duas que você está igualando. Exato. Parece que o outro é igualado. Não. Tudo bem aí? Para a terceira solução. Quarta. Vamos ver aqui, então. O nome dos funcionários que ganham mais de 500 reais. Bom, eu sei que... O salário do cara está na minha tabela cargo. O nome do cara está na minha tabela funcionário. Vocês acham que eu vou ter que fazer o quê? Então, já vou ter que pegar as duas tabelas. Eu estou com metade do meu dado em uma e metade do dado em outra. Isso daí é muito comum acontecer. Select. Eu quero o quê? O nome do cara, o nome do funcionário. NMFUNC. From. Na tabela funcionário. Entre funcionário e cargo. Eu consigo fazer natural join? Consigo ou não? Não. CD cargo. CD cargo, ó. CD cargo aqui com CD cargo aqui. Tem o mesmo nome de campus para as duas tabelas. Correto? Funcionário. Natural join. Cargo. Só que só isso basta? Não. Qual que é a minha restrição de seleção aqui? O salário tem que ser mais do que 500, né? Então, VR salário. Maior do que 500. Então, o 4 faríamos dessa forma aí. Ou poderia fazer com ER aqui também, tá? Nada impede. A mesma coisa, não iria funcionar do mesmo jeito. Firmeza aí no quadro, pessoal? 5? 5? Já chegaram a 5? Ou não? Não? Então, tá. Eu vou parar aqui agora. Depois do intervalo, a gente faz. Eu vou dar mais 10 minutos depois do intervalo e a gente continua depois daqui. Firmeza? Então, tá bom. Oi. Eu também teria que fazer.